MPB Petrobras, há 15 anos valorizando a música popular brasileira. E agora, com vocês, Júnior Ferreira e Victor Angeléas. Júnior Ferreira Júnior Ferreira Júnior Ferreira Muito boa noite, muito obrigado. Fiquem com o Hermeto Pascola. Amanhã tem mais. Estaremos de volta. Obrigado, boa noite a todos. Bom resto de show.